Um grave acidente no final da noite de quarta-feira deixou o trânsito interditado na BR-381 até o meio-dia de quinta-feira. A batida envolvendo um caminhão-tanque, uma carreta e um carro de passeio aconteceu na altura de São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas Gerais. O corpo de bombeiros militar foi acionado por volta das 23 horas e 30 minutos para atendimento da ocorrência. De acordo com a guarnição, seis vítimas se envolveram no acidente. Equipe chegando ao local visualizou o condutor da carreta fora do veículo, sendo que este recusou atendimento médico. Já no veículo de passeio, estavam quatro vítimas, sendo um homem em estado grave que foi desencarcerado e conduzido pelo SAMU para o hospital de Itabira, duas mulheres. Sendo que uma foi conduzida para atendimento médico pela ambulância do município de São Gonçalo do Rio Abaixo e a outra, com ferimentos leves, foi socorrida juntamente com uma criança por populares. Já no caminhão-tanque, estava apenas o condutor, que estava preso às ferragens e foi a óbito no local. O óbito foi constatado pelo SAMU. Militares do Pelotão de Operações Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares realizaram ações para o transbordo da carga de combustível do caminhão. Ao todo, oito viaturas dos bombeiros foram acionadas para atendimento da ocorrência, que envolveu ainda 24 militares. A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica da Polícia Civil estiveram no local realizando os trabalhos devidos para as apurações das causas e circunstâncias do gravíssimo acidente.